Milhão é milhão, né? Um voo de 100 mil reais. Eu que sou um cara filho da puta crítico. Essa é a primeira classe mais exclusiva do mundo. Meu Deus do céu, nunca mais eu me acostumava a isso. Sempre fico. Vamos lá. Muito rápido. E depois, na imigração, ele corta toda a fila, a gente coloca assim, na boca do caixa também, lá da portinha da imigração, e fala assim... Acesso prioritário a filas. O dele que ele tá aí, ele quer passar lá VIP. Ele quer ser exaltado. Chica, hein? Esse aqui é o aeroporto de Anesburgo, ó. Tem um café, lojinhas. Gente, já passei uma vez, horas aqui. Quando eu fui pra Hong Kong, que eu peguei o voo. São Paulo, África do Sul. Minha barra tá igual a dele, né, mano? Só tá faltando uma parte da barra mesmo, né? Eu sou Hong Kong, havia essa rota, antigamente, antes da pandemia. Foi muito bom, mas a gente ficou umas 8 horas de conexão. Então, eu conheci todas as salas VIP daqui, todas. Você tem Instagram? Sim, eu tenho. Qual é o seu Instagram? Ah, meu Instagram é Matt. Matt. Como você escreve? Matt-Zi-Tá. Matt-Zi-Tá. Você vai ter alguns seguidores, mano. Eles vão ir a Serraria. Você vai me seguir no Instagram. Vamos pra parte do voo, né, amigão? Quero ver o que vale 100 mil reais aí que a gente tá falando. Vamos embora. Ele já ganhou acesso antecipado a entrar no avião, pelo que eu tô vendo. Beleza. Beleza, primeiro é claro. Obrigado. Muito obrigado. A executiva deles aqui ainda é antiga. Não, a executiva é antiga? Eu viajo... Mano, eu não consigo viajar mais de 8 horas se não for assim, mano. Não dá, chate. Eu fico com medo de mobias. Eu vou mostrar mês que vem a nova executiva que tá fazendo Paris-Rio, que tem a portinha, que tá bem legal. Meu Deus do céu, eu nunca mais vou me acostumar a nada menos. Tem um champanhe. O que é isso? Jesus. Olha só, assim que a gente chega, a gente tem uma Manage Kid aqui, a NCC. Meu Deus. A primeira classe. Obrigado. Muito obrigado. Ele já entrega um pijama. Lembra muito o pijama da primeira classe da Emirates esse aqui. Como ele é entregue. Já vou abrir e vou mostrar pra vocês. Gente, tô tão feliz com essa nossa conquista, mas tão feliz. Gente, o tamanho desse cardápio, a beleza desse cardápio, a imponência, a elegância. Bem-vindo a bordo. Jesus. Eu não espero... Salve, peixe. Isso me incomoda. Eu sou o tipo de cara que gosta de ver a foto do que eu vou comer, véi. E quando só vem letra, ainda mais sendo de avião. Nada menos que isso nos nossos próximos voos, tá? Nada menos. Depois eu vou mostrar em detalhes o menu pra vocês. Mas, vendo, eu quero fazer um tour por esse assento, gente. Que isso aqui tá demais. Cara, que tá demais. E olha a exclusividade. São apenas quatro assentos, tá? Esse meu assento aqui é um alfa. Eles já deixam aqui, lá, champanhota, com moranguete. Olha, umas comidinhas pra você. De boas-vindas. Tô acostumando, né, gente? Isso aqui é um abajur. 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 100 mil reais, mano. Tipo, só pra vocês terem uma noção, um voo, um voo mais ou menos desse custaria uns 5 mil, tá ligado? Se fosse da executiva, ia pra uns 15 mil. Comuniga, né? Comuniga. Eu sei, eu só tô enrolando pra fazer um charme mesmo, mas eu super sei comunigo, né? Meu Deus. Já volto. Detalhe dozinho que eu cheguei e tinham as pantufas aqui. Eu preferi de barco. Gente, olha que coisa meio chique. Tô passado. E dá pra você jantar com uma pessoa aqui, ó. Porque tem uma mesa. Eu acho que isso aqui é a mesa, gente. Você deve pensar assim. Você tem uma sabe tudo, né? Você nunca passa vergonha no avião. Ah, então eu nem pedi tudo. Ele disse assim, se eu gostaria da sopa ou da salada. Eu falei, a sopa e a salada. Sobremesa ou todas. Espera aí, vamos fazer o quê? Vamos já colocar o pijaminha pra gente ficar... Meu Deus, não sei o que. É um estilo aqui. Vamos colocar o pijama. Amei essa iluminação. Air France. Eu não sei se é porque ainda o voo não decolou, mas não tem nenhuma média assim especial. Sabe? Tem só o quê? Um sabão assim, um sabão em barra. Acho que eu já vi sabão em barra. Não lembro. Não vou lembrar. Mas acho que deve ter uns negocinhos, né, gente? Ou às vezes também, eles dão um tanto amenite no assento, que é diferente da Lufthansa, onde eu tava voando, né? No último vídeo. Na Lufthansa eles deixam vários amenites no banheiro, na executiva mesmo. Você pode pegar lá, tem um monte de coisa. Aqui já não tem, mas você sempre tem tanta coisa também. É que parando pra pensar. 100 mil reais, pô. Você tá pagando 100. O cara, porra... É assim, né? É uns utensílios que a gente gosta de ter, talvez. Mas é tipo assim, porra, pra que eu pago um voo de 100 mil reais? Eu vou com mil reais, compro tanto acessório pra mim ali. Sabonetezinho, sachezinho. Gente, olha esse espelhão. Peraí, peraí, deixa eu colocar um pijamones. Não bota isso nem a pau. Pijaminha é bonita, hein? Design pra seja. Mano, isso é ridículo, pô. Não sai nem de graça. Possa imensa. Eu consigo uma calça menor. Meu pijama é minha cueca, pô. E tá bom. Compartimento pra você guardar as suas coisas. Deixa aqui no tênis. Olha que lindo, o filminho deles começa na Ópera Garnier. Ah, meu Deus. Paris é o por estilo, por a chiqueza mesmo, né, gente? Não tem como. Bom, agora a gente vai ouvir um barulho do avião, que é muito comum. E muitos de vocês me perguntam por que isso acontece. Mano, por quê? Parece um... Parece um Rio São Paulo de gol, porra. Que vai cair, velho. Depois que o avião atinge uma certa altura, a gente tem a impressão de que o motor dá tipo uma desligada. Só que o que acontece é que depois da decolagem, o avião vai se preparando pra entrar em velocidade de cruzeiro. Então a potência acaba sendo diminuída e a gente tem essa sensação que o motor deu meio que uma desligadinha. Gente, o tamanho da mesa. Tamanho da mesa. Eu nunca vi uma mesa tão grande na minha vida. Minha mão e a mesa. Uma mesa de côno. Você paga 100 mil pra não poder nem bater uma ponhetinha se você quiser. Porque assim, dá pra ver que aqui do lado tem o pé do outro cara e que não é fechado, né? Não é nem uma parada fechada, pô. Se o cara quiser ficar no lazer, no conforto dele, ele não pode também, mano. Não, parando pra analisar. Falei pela resenha, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tipo assim, você não tem total privacidade. É isso que eu quis dizer, pô. Entendeu? Você não tem total privacidade. Tá ligado? Ele vai puxar a cortina ali e a sua privacidade é a cortina. Meio que por 100 mil reais, pô. A minha mão e a mesa. Uma mesa de côno seria tipo isso aqui, ó. Salve, gado, salve, chato. Um ano aqui já. Nem sei se é da Emirates. É desse tamanho todo, né? Acho que é. Acho que é parecida. Acho que ela é um pouco mais fina, fã. Ó, aqui no assento, a gente vai encontrar um espaço. Parece um PSP, aquele controle ali, né? Um controle de pé que ele parece. É pra você carregar tomada universal, USB e entrar adiando fone. Que a gente tem um fone de ouvido deles. Não sei que fone que é. É da TEN1. Que a gente tem um controlinho pra você poder controlar a televisão à distância. Esse controle aí tinha no... Foi no American Airlines ou no Copper Airlines? Não lembro. Um dos dois tinha. Né? Até porque a gente quer poder ter autonomia pra isso. Vamos colocar em português. Será que tem? Tem aqui, ó. Que eles conseguem acompanhar tudinho comigo. E aqui são os controlezinhos individuais do assento. É, o Ricardo tá farmando o Dima pra ir nesse voo, hein? Felp, obrigado. Sandro, Vitor, obrigado. Rayara, obrigado. Caroline, obrigado. Sete meses, Gabudo, tá quase nascendo o TNJ, menor que três. E a gente tem um pouco pra frente, um pouco pra trás. Espalha pra cá. Costinha aqui, pezinho ali. Olha só, tá vendo aquela luz ali, ó? Vou apertar aqui. Vai acender. Apertar, apaga o aperto, acendeu. Olha que delícia. Temos mais dez horas ainda de voo. Dez horas e seis minutos de voo. Dez horas e voo. A exaltação é pura. Cornezinho trouxe uma toalhinha pra mim. Forrou a mesa. Parece que eu tô num videogame, né? Eu estava em Frankfurt, fui até a África. Agora dá a água, eu vou até Paris. Não parou, né, meu filho? Eu tô para tudo porque o comissário está apenas usando uma luva. Sim, é como se ele estivesse te entregando uma joia. Sabe quando você passa por aquelas relojoarias ou joalherias chiquérrimas, onde eles usam luvas pra manipular absolutamente tudo? Aqui na La Premier é assim. Ó, o serviço é super rápido. A gente mal decolou. E ele já veio colocar mesa, trouxe manteiguinha aqui, ó. Saleirinho, coisa mais linda. A gente tem que dar vontade de levar, hein? Os detalhes são muito bonitos. Trouxe agora pães quentinhos. Hum, tô pelando os pãezinhos. Só os pão que ninguém gosta de comer, mano. Eu odeio esse negócio que a galera fala, cesta de pães. Aí vem os pão, mano, com goi azedo. Ó, mano. Ô, rico tem uns luxos que é... Mano, rico tem uns luxos de merda, mano. É uns luxos de merda. Tenha suas pães regalias por conta do dinheiro, que é muito melhor, obviamente, filas, etc. Mas, mano, olha essa porra aí, mano. O cara reclama de tudo. Irmão, meu benefício é cornetar. Eu sou cornetador, brother. Sem entender que eu tô pagando por 100 mil reais, porra. Não tem nada no mundo que me faça dizer que eu vou pagar 100 mil reais e vou achar da hora comer duas manteigas que vendem no mercado e uns pão com gosto azedo. Porra. Eu gasto 5 conto, compro mortadela e pão e sou muito mais feliz, mano. O cara botou uma roupa que se ele não for confundido com um astronauta, ele tá confundido com um presidiário. Essa roupa aí, bagulho feio. Prefiro minha cueca, tá ligado? Aí, porra, me senta com dois saleiros comprados na 25 de março, três taças e um champanhe. O champanhe pode ser caro, né? Mas, porra. Ah, pois, pão ali, velho. Bordeiro, é de bordeiro, então eles têm a sua frango. Tão vendo, né? Tinha o foie gras, que tem muito foie gras, famosa, esse McInerface, que eu não tenho hoje. É a mesma coisa que eu sou contra o foie gras também. Não gosto de tomar foie gras por causa do processo da fábrica sem foie gras. Não sou vegano, nem ativista, nem nada, mas... Vamos pular, mano. Vem a comida. No final, o que tinha era esse salmão. Ele falou pra ver se ele achou um frango ou um pato. E pra no final, você nem comer o que você quer comer, pelo que ele tá vendo. Três cenourinhas honestas, um pedaço de abobrinha ali e um salmão, mano. Parece que gozaram em cima dele. Não, o prato tá bonito. Mas é pouca comida. Tá meio chocado, que já tinha uma opção? Só. Eu tô chocadinho, enfim. Mas o meu amigo nem chegou aqui. Ele voltaram até o negócio aqui agora. E o meu chegou agora. Eu fui o primeiro, né? Eu também tô na ponta 1A, 1Alpha. Vamos ver se tá gostoso. Assim, diferente, por exemplo, até da executiva da Lufthansa que eu vim pra cá, o comissário não aparece tanto. Então, assim, até pra pedir pra repurar água ou repurar o champanhe. Menor que três. Mas seguimos aqui. Vamos pra alegria, que estamos com boas vibrações nesse voo. Acho que ele vai ser bom. Vamos ver. O primeiro dia que eu tô embora. Tava uma nota 10 de 10. O salmão estava delicioso. Gente, o sabor estava impecável. Eu até esqueci que não tinha a carninha que eu queria. Que tava no menu não, mas não tinha. Bom, eu tinha esquecido minha saladinha. Eu falei, meu amiguinho, minha saladinha. Mas é claro, é pra já. E trouxe a cá a saladinha. Vamos provar lá. A saladinha também está muito boa. Muito boa. Olha só. E chegou a minha tortinha de limão. Gente, que coisa mais bela. Meu Napoleão, vinhozinho branco, um Xabria. Caralho, mas come eu também, hein? Puta que pariu. Esse cara foi enfiou, foi comido, hein? É que assim, eu tô julgando os 100 mil, né? Obviamente, tô pelo gastar aqui. Mas tá tendo bastante coisa, mano. Não, não é possível, irmão. Não é possível, mano. Esse cara tá com verme, pô. Não tem como. Eu tô aqui na França. Eu vou provar... Ah, meixa com queijo, mano. Les fromages. Hum, hum, hum. Um fromage francês. Esse cara tá com verme. Não tem como. Ah, de uma meixa. Esse cara tá com verme. Não existe. Olha que legal. Eu tô fazendo a cama do rapaz do meu lado. Olha o tanto de espaço que tem nessa primeira classe, gente. São quase dois metros de cama. Então, pra quem é muito alto, é muito bom. Do nada, ele trouxe um dredon. Big mattress. Tudo verdade, viajante. Eu estava realmente chocado com a grossura desse colchão. Que caminha mais linda. Ó, privacidade total com a pertininha deles. Aqui é a cama do rapaz. Então, são quatro assentos apenas. Que tão meu, que eu tô comendo ainda. E o banheiro. E pra finalizar essa loucura... Mil folhas aí. Mano, esse cara tá... Meu filho, eu pedi o quê? Mil folhas. Esteu, mas você não vai parar de comer nunca, nunca. E nunca fique triste porque acabou. Fique feliz porque aconteceu. Que o jantar acabou. Mas ele aconteceu. Ah, já vaza, hein? Tá sabendo? Vocês não sabem o que é o mil folhas, porra? Nunca vi no meu. Aí é foda também, né, chat? Vocês têm que ter, né? Por mais que eu seja o cara que prefira o pouco mortal dela, eu sei o que são os ingredientes. Oi, salve, Gabi. Oi. Porra. Senão a gente passa vergonha. Tem uma coisa que eu aprendi em São Paulo, mano. Que aqui, velho. Aqui é doideira. Você sai. Ainda mais quando você sai com o Play Hard, mano. Se eu sair com o Play Hard, é você ser chamado de pobre. Em 30 línguas diferentes, mano. Sem sacanagem, mano. Mano, obrigado pelo recebo de 16 meses. Vitão, obrigado pelo Prime. Assis, obrigado. Shares. XD, obrigado. Caio, obrigado pelo recebo de 7 meses. Tu é rico, mas eu não como mil folhas, porra. Não como mil folhas. Você tá achando que eu como caviar, mano? Porra. Gabi, na minha cama... Não gosta de fumar, mano. ...de ficar aqui pra 100. Se eu não me ouvir, tirar o coxininho, já, já a gente acorda pro café da manhã. Já, já? ...que a cama é muito grande, eu queria compartilhar isso com vocês. É uma das melhores camas em abril da minha vida. Talvez Air Friends tenha chegado no conceito de voo particular, sem ser particular. Irmão, 100 mil reais, porra. 100 mil reais, mano. Porra, 100 mil, cara. Óbvio que você vai ter que dormir num orto bom, mano. É só outra manhã, ele... ...porra, não gostou. ...na suíte, tá? As outras tem as portinhas, por exemplo, a Catar, né? Tem aqui o suíte da Catar, que é ótimo. Mas é uma portinha, então o pessoal fica passando, fica te vendo. Aqui, meu irmão, na primeira cidade, que tal, 100%? É tão, tão chique. Foi uma turbulência super forte aqui, que o vinho caiu na minha cama, minha cama ficou super molhada, mas eles foram super rápidos, os prestativos trocaram o meu colchão. Boa noite, Baiacu. Rapidíssimo, assim, viraram. Aí, de repente, veio outra turbulência e virou de novo, os copos estavam aqui. Mas se acolhou tanto, velho, gente, mas tanto, que virou tudo na cama. Aí, como não tinha mais colchão, porque os quatro assentos da primeira classe estão cheios, o que ele fez? Ele foi na executiva, pegou um monte de lençol, um monte de cover, né? Tipo, de cobertas lá da executiva, e falou, ó, que pra mim fez uma cama nova. Muito obrigado. Você foi muito querido comigo, pro meu amigo. Você foi muito chupo. Olha, duas vezes o raio caiu no mesmo lugar, é puxado. O viado que tinha acabado. Mais um mês, ó, aqui, TMJ. Eu falei, ó, tomei nada do meu Chablis. Eu pedi um Chablis, o primeiro caiu. Eu pedi o segundo, o segundo caiu. É isso. Aí, agora que caiu os dois, ele parou de sacalhado. Foi aí que eu entendi que Deus não queria me ver dobendo. Deus queria me ver dormindo. Então, tá bom. Quem sou eu pra contrariar? E vamos dormir, duas camadinhas de cortina. Vem a segunda, vem a segunda. Tão vendo? Segunda camada. Pronto pra caminha. O Abadur não tá funcionando hoje. O rapaz não me disse por quê, mas calma, a gente tem mais um voo ainda na primeira classe da Air France, ainda hoje. E vamos ver. Vou comparar dois voos da primeira classe da Air France aqui no canal. 100 mil, cara. Não sei o que tem a minha cortina, mas as cortinas dos vídeos que eu vi, elas ficavam certinhas. Mas é claro que a minha cortina tinha que ficar um negócio, ó. Ela tá colada aqui com... Ela tem um imã, né? Que gruda uma na outra. Imã? Mas não sei o que tem lá em cima de estar engruvinhado. E zigue-riguido lá em cima. Ah, mas adoro. O que segue é o nosso vídeo privativo. Vou colocar aqui a mascarinha do nosso curso de milhas, do Viajando com Milhas. Aliás, ó, pega aqui esse QR Code, já baixa... Calma aí. Você tá viajando com milha num voo de 100 mil reais? Deixa nosso livro de milhas grátis. Tá grátis. Esses dias o livro tá grátis. É só clicar e fazer o download. Olha na descrição do vídeo aqui nesse link, nesse QR Code. Vem aí, meu filho. Vem aprender a viajar exaltado. Olha isso aí, hein? Até já. Ó, aqui a gente tá no meio da execurica agora. Tem um lugar onde a coordenadora de voo trabalha. Uma espécie de barzinho. Na primeira classe não tem esse barzinho, mas eu posso claramente acessar aqui, né? Já acordei aqui no meio do voo. Focamos lá atrás desse meio. Gente, aí nós temos de ter um, né? Tá? Coloquei mais uma camada na minha cama, porque, gente, tá muito úmido. Agora sim, eu já sou mais um úmido assim desse. Bem que a turbulência foi louca, né? Porque derrubou um copo depois outro. Também não dá pra ter eternos colchões, mas... Afinal, a gente colocou aqui, ó, um milhão de camadas. Deu tudo certo. No meio da noite viram que eu acordei e me deram outra água, biscoitinhos, mais uma champanhota. Eles só ofereceram, tá? Eu não pedi nada, mas eu falei a palavra sim. Aí eu falei a palavra oui. Aí eu falei a palavra yes. Aí eu falei a palavra aham. Aí eu falei a palavra humm. E falei a palavra ok. E foi assim que acabei de conhecer tanto de comida na minha casa. Aí eu falei o que é isso? Bora conhecer aqui o Amerit Kit. É sem dúvidas o Amerit Kit mais refinado, mais minimalista, mais chic que eu já vi na minha vida. Bom, junto com ele, eu ganhei ainda uma nécessaire da Executiva. A gente vai comparar a primeira classe com a Executiva. Muitos de vocês me perguntam, né, qual que é a real diferença, se tem muita diferença, a gente vai descobrir agora. E eu vou sortear uma necessaire dessa aqui. Sortear não, eu vou dar de presente pra quem mais comentar nesse vídeo. Nos primeiros 15 dias após o dia que ele foi postado eu vou ficar aqui de olho e todo dia eu vou entrar e vou ver quem tá comentando, compartilhando, quem tá mandando pros amigos e vou dar de presente depois de 15 dias eu escolho uma pessoa pra dar de presente com uma necessaire. Tá bom? Agora vamos ver. Boa, presentão, hein? Gente, o tamanho da máscara. Amassou. Nossa, é gostosa. Não ganha dessa aqui, tá? Não ganha. Melhor que essa aqui não tem não, sério. A nossa máscara do curso é a mais gostosinha do curso. Pois então. Os alunos que fazem o curso que ganham essa máscara, o que ganham? A necessaire da Renseco Rica, todos falam que é a mais confortável que tem. Além dessa máscara, a gente tem aqui, Gustavo Ouvir. Meu irmão, não aguento. Vou pular aqui porque tá mostrando nesse essay, o sol tá muito ruim, eu não consigo ver nada. Eu já vi em algum filme, foi muito bom. Tem bastante coisa da minha vida, sabe? É, tanto... Ah, eu preciso ser muito justo com vocês e falar sobre o banheiro. Quando decodou, não tinha nada. Agora colocaram, para ir desse sabão. Isso aqui é um sabão? Eu acho que não. O que é isso? Alguém sabe o que é isso? Eu acho que é um... Eu dou de aroma. Como assim? Um aromatizador. Sabão. Isso aqui, olha que joia. Deixaram dois produtinhos também da Sisley para você limpar a pele. Então esse aqui é aquele produto que só faz assim, ó. Eu acabei não filmando o meu skincare hoje para vocês, né? Eu vou... Você aperta ele aqui, ó. Aí vem, pá e passa. E aí tem um... Um creme para tudo, para corpo, para mão, para rosto, para ajudar em tudo. E aquelas toalhinhas frescas também. Então no final eles deram um tchan de banheiro. Seis meses. Banheiro é pequeno, mas ele é muito banheiro. Esse aqui não tem cada um monte de grupo, tá? Deixar isso bem claro. Ah, trocador, né? Para quem perguntar se é do trocador. Isso aqui é um banco, né? Não é nenhum trocador, João. Ó. Isso dá para você sentar e criar um filme. Bom, e se essa cabine é tão exclusiva, como que a gente faz... Ah, outro champanhe, mano? Que isso? ...em três formas de você viajar na La Premiere. Primeira forma, é a mais absurda, que é você pagando na La Premiere, ó. Dá uma olhada nas cartas e digita R$ 60.000. Pode chegar a R$ 60.000 numa tarifa de La Premiere, tá? Um trecho, uma passagem. Segunda opção é você comprar uma executiva e fazer um upgrade de última hora. Normalmente, 30 horas antes do seu voo. Eles podem te oferecer um upgrade para a primeira classe. O preço... Esse upgrade você paga? Ou não? Mas não paga o preço cheio. Não, pô. Mas, por exemplo, essa segunda opção do upgrade, você deve pagar um preço mais, né? Mais em conta. O preço que eu vi na internet foi de mil a mil e quinhentos, mil e oitocentos euros. O upgrade da executiva para lá. Que dá R$ 10.000. Que já com o executivo, tá? Isso horas antes do voo. Tem um risco de você não conseguir e isso foi muito em cima. Agora, como conseguir? Garantir da La Premiere e ainda pagar barato? Milhas. Bom, o que eu fiz? Eu acumulei status no Flying Blue. Ano passado eu virei gold no Flying Blue. E aí eu fiz uma emissão deste trecho. Duas passagens de Johannesburg para Paris e Paris para Dubai e saíram de 175 mil milhas. Eu peguei meus pontos de galo e joguei para Air France KLE. E muita gente pensa... Não entendo nada disso. Eu devo ter um monte de ponto de cartão, mano. Esse negócio é aqui mesmo, tá? Vamos ver o café da manhã dele. Mais comida. Que os caras comeu pra caralho, velho. Como é que eu li isso aqui, mano? Ah, tá. Tá em inglês, né? Eu achei que tava só em... Viajei aqui. Não, tá tudo em inglês, na real. Tá tudo em inglês, viajei. É que eu li alguma coisa... O que que eu li aqui? Eu li essa porra aqui, ó. Charcel aqui. Peixe ou frango. Mas eu não vi nem peixe nem frango aqui. Fagal não gosto, assim, mano. Não acho legal, mas não tinha também. Mas tem no mesmo lá. E açúcar que eu comi, tava bem gostosa. E a salada, é... A salada você pode criar. A minha tava uma delícia. A salada que ele fez pra mim tava muito boa. E adorei as suas primeiras vezes também. E o café da manhã é isso aqui. Fruta, café, chá, iogurte. Você pode escolher o omelete ou as panquecas, tá? Então assim, como eu tava voando ontem com a Lufthansa na executiva, eu vou dizer que o menu é bem parecido com o menu da executiva da Lufthansa. Mas esse menu é feito por um chefe Michel. Vai 100 mil reais ou não? Eis a pergunta. E a seleção de vinhos também é bem incrível, né? Eles têm esse champanhe aqui. Tem esse vinho de Bordeaux, que é doce. Vinho branco tem dois. Chablot também, muito bom. Derrubei na cama. E esse aqui tem dois vinhos tintos. Então assim, não é uma primeira classe cheia de ouro e chalá, tipo uma Emirates, não é? Mas ela é chalbinha. Ela é gostosa de estar nela, sabe? Ela é boa daqui. Só se você estiver onde... Só se você não estiver onde gastar mais dinheiro. É, eu vou de boa no voo do executivo, mas o executivo é mais barato. Ele é tipo assim, um voo normal custa tipo assim, 5 mil. O executivo vai para 15, 20, tá ligado? E eu que acabei de ganhar mais uma necessidade de executivo. Vai abrir a loja de bolsa? Cara, teram duas bolsas de... Mas tu vai nem... Vai na perfume? Essa é a primeira classe, ela me deu do executivo. Agora me deu mais uma de primeira classe. Gente, temos duas Exalta Firsts. Esse exceiro, olha que linda. E a de frente da outra, a outra branca, essa que é vermelha. Estamos pousando em 6 minutos. O último look nessa cabine maravilhosa. Gente, que experiência, que espaço, que chiqueteza, olha. Air France provocai a Flanda. Mas antes eu queria muito agradecer vocês. Sério, mais uma grande conquista para mim, sabe? Eu conheci mais uma primeira classe que há tantos anos eu sonhava. E hoje... Não vale 100 mil. Muito bom o vídeo desse mano aqui, hein, mano? Esse cara é pico. Esse cara é pico.